Retornando aqui ao bloco, passo a chamar o conjunto dos itens de 38 a 50, tendo em vista que serão deliberados em bloco conforme a norma organizacional número 18. Conforme que a decisão com o interteúdo relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso site desde a última quarta-feira, dia 5 de dezembro. Ok. Primeiro, interrogo se alguém gostaria de fazer algum destaque com relação aos itens colocados no nosso bloco para a votação. Avenida Manifestação, submeto à votação os itens 38 a 50 da nossa pauta, conforme propósito de voto colocado na nossa página na internet. Voto pela aprovação do bloco. Eu também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todos os processos. Também voto pela aprovação de todos os processos. Com isso, ficam aprovados todos os itens colocados no nosso bloco, que às vezes, os itens 38 a 50 da nossa pauta, conforme propósito de voto colocado na nossa página na internet. Ah, não.